Santos e Chapecoense e o único gol do jogo foi esse aí, ó, lançamento do Lucas Lima para o argentino Vecchio. Ele driblou o goleiro Jandrei da Chapecoense, estava em posição legal, olha só, aparentemente sem ângulo, mas ele deu um jeito. E garantiu a vitória Santista 1x0 Santos em cima da Chapecoense. Em Salvador, o Vitória recebeu o Grêmio. O tricolor gaúcho se deu bem, hein? Abriu o placar com o Fernandinho, bela cobrança de falta de canhota no cantinho, 1x0 para o Grêmio. Depois dessa linda troca de passes, a bola chegou para o Arthur. Olha só, passe do Fernandinho, Arthur aumentando, fazendo 2x0. Nessa cobrança de escanteio, Vitória esboçou uma reação com o gol do David. 2x1. Mas a esperança de um empate, de uma reação baiana, terminou com o gol do Ramiro. Belo chute no ângulo, Vitória do Grêmio, sobre o Vitória, fora de casa, hein? 3x1. Outro time que venceu fora de casa foi o Bahia, olha só. Lá no Independência, em Belo Horizonte, o juiz viu o pênalti do Fred, no Zé Rafael e o Juninho, bateu bem. Vitor, num lado, bola no outro, 1x0 para o Bahia. E o segundo gol, do Tricolor Baiano, também do Juninho, que acertou um chutaço de longe. Em Campinas, olha o presente que o Léo Arthur recebeu do Edinho, hein? Ponte Preta e Curitiba, o zagueiro do Curitiba deu esse presente. O Léo Arthur aceitou, soltou a bomba e fez 1x0 para a Ponte Preta contra o Coxa. Emerson Sheik, depois mostrou toda a sua experiência e categoria, pegou de primeira, de canhota, de esquerda, fazendo 2x0 para a Ponte Preta contra o Curitiba. O terceiro gol da Macaca foi do Luca. Chute forte, alto, 3x0 para a Ponte Preta. Vitória já praticamente garantida, mas ainda no segundo tempo, o Emerson Sheik fez mais um. Dessa vez dominou com tranquilidade, fazendo o segundo gol dele no jogo e garantindo a goleada da Ponte Preta, 4x0, sobre o Curitiba. E o técnico Pachequinho do Curitiba foi demitido. Mais um técnico que perde o emprego nesse campeonato brasileiro. No Morumbi, em São Paulo, olha só, em Salgrosso. São Paulo, 9 rodadas sem vencer e a torcida apelando pro Salgrosso no banco de reservas. Do lado de fora do estádio, aquele tradicional saizica. No jeito deu certo, né? Um minuto de jogo, jogada do Coiva e gol do argentino Lucas Prato. O líder do campeonato, o Corinthians, foi a Florianópolis e empatou com o Havaí. No Rio de Janeiro, o técnico Tite foi à ilha do Urubu e viu um jogaço entre Flamengo e Palmeiras. Já começou com esse belo gol do Pará. Chegou na veia, como se diz no futebol, um belo chute do Pará, abrindo o placar para o rubro negro Carió. Mas o Palmeiras reagiu. A velocidade do William no lançamento do Zé Roberto, olha só. E o William tocou na saída do goleiro Thiago, empatando o jogo. Outro contra-ataque, mais uma vez, Palmeiras mostrando velocidade. Roger Guedes, passe do zagueiro Mina e o Roger Guedes tocou na saída do goleiro, virando o jogo para o Palmeiras. Agora, lançamento do goleiro Thiago, tudo isso no primeiro tempo, hein? O Guerreiro ganhou na raça ali do Luan e empatou. 2x2, 4 gols só no primeiro tempo. Que belo jogo entre Flamengo e Palmeiras. O Mengão teve a chance de vencer o jogo no segundo tempo. Esse pênalti do Michel Bastos no Geovânio, o Diego foi para a cobrança. E o goleiro Jailson fez bela defesa, garantindo o empate. Um pontinho para Flamengo e Palmeiras e muita comemoração do goleiro do Verdão.